Pega, pega, papai. Nossa. Nossa, véi. Não é possível que isso aqui vai dar certo, mano. Não, nem foderam que isso aqui vai dar certo, mano. O cara tá streamando, mano. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho aqui. Não, não é realmente... Não, nem foderam. O que é isso, mano? Não, não, não. Não, 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 não. Mano, isso é muito arriscado, véi. Olha lá a skin do Donald lá. Mano, o pior que isso vai dar certo, mano. Quem que smita a Red? Ninguém. Ele vai chegar lá e dar um smite, ó. Precisa nem tacar o Qzinho. Só smita. E mata o cara. Nossa, acabou, 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 acabou. Acabou, acabou, acabou. Não, 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 não. Obrigado.